Olá a todos e todas, meu nome é Renata Cardoso, sou técnica da disciplina de ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação no Departamento de Desenvolvimento Curricular. Hoje a gente vai apresentar uma sequência didática de uma aula de ensino religioso para educação no campo. Bom, a identificação que nós pegamos aqui para começar da início dessa aula é a primeira fase, então portanto sextos e sétimos anos, número de aulas, duas aulas, sendo que o professor pode, conforme a sua realidade, aumentar ou diminuir esse número de aulas, o eixo temático, trabalho de visão social e territorial e o recorte de compreensão da realidade, nós escolhemos então a agricultura familiar. Bom, os objetivos da aula é conhecer os diferentes significados simbólicos atribuídos aos alimentos ou plantas medicinais, entender as relações entre tradição religiosa e preceitos éticos e valorizar e respeitar as diferenças culturais das diversas realidades que nós temos religiosas no nosso país. Para essa aula, nós buscamos no CREP, que é o currículo da rede estadual paranaense, os seguintes conteúdos para o sexto e para o sétimo ano. No sexto ano, foi escolhido os conteúdos Alimentos Sagrados e Seu Simbolismo Dentro das Organizações Religiosas, que por sua vez está, como objeto de aprendizagem, lá para o sexto ano, conhecer os diferentes significados atribuídos aos alimentos considerados sagrados, nas diversas manifestações e organizações religiosas. O objeto de conhecimento são os Alimentos Sagrados e a unidade temática são as manifestações religiosas. Isso para o sexto ano. Para o sétimo ano, o conteúdo escolhido foi ética e moral pela visão das diferentes filosofias de vida existentes na sociedade. Isso está dentro dos objetivos de aprendizagem do sétimo ano. Identificar princípios éticos em diferentes organizações religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. O objeto de conhecimento são os princípios éticos e valores religiosos, que está dentro da unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida. Aqui, antes da gente dar início à aula, exatamente, eu gostaria de ressaltar uma questão para a educação no campo e as turmas multisseriadas. Se a gente pegar o nosso referencial, que vem lá da base nacional comum, para o sistema de educação, a gente vai ver que o ensino religioso está disposto no ensino fundamental 1 e 2 até o nono ano. Porém, as escolas estaduais do Paraná, com exceção da educação no campo, o nosso currículo da rede estadual traz o ensino religioso apenas para o sexto e sétimo ano. Então, assim, não foram alterados nenhum conteúdo, nenhuma unidade temática. A única coisa que nós fizemos para dar conta de tudo isso é aumentar ou diminuir ou condensar os conteúdos em dois anos ou em quatro anos. A educação do campo, dentro da sua especificidade, optou por ter do sexto ao nono ano as aulas de ensino religioso. Ou seja, ele vai acompanhar a base nacional comum e também o referencial. E não somente o currículo da rede estadual, que está somente no sexto e sétimo ano. Então, esses conteúdos que eu peguei aqui, para falar das aulas do sexto e do sétimo ano, eles já estão contemplados lá na base nacional comum, no nosso referencial, que é para o sistema como um todo, certo? Somente no currículo da rede estadual, que é o CREP, é que vocês vão achar a diferença que lá só vão estar nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Então, essas duas aulas, elas estão contempladas dentro da base nacional comum curricular e dentro do referencial do estado do Paraná, que é para o sistema como um todo. Já no currículo da rede, que é o CREP, vocês só vão encontrar essas aulas nos sextos e sétimos anos, certo? Mas a gente está fazendo aqui conforme está na base, então está contemplado e ali os objetivos de aprendizagem, até pelo alfanumérico, já está bem certinho, onde vocês vão encontrar no sexto e no sétimo ano essas aulas, certo? Bom, os encaminhamentos metodológicos que foram pensados para essas duas turmas muito seriadas, então, e que terão o mesmo professor na sala, que será a mesma aula, tem um momento mobilizador inicial, que é para todos. Praticamente, o professor pode usar a aula inteira, a primeira aula inteira, tá? Fazendo com que as duas turmas conversem sobre o mesmo tema. Ah, mas depois, quando o aluno do sexto for para o sétimo? Não tem problema, porque os dois conteúdos conversam entre si, os dois anos conversam entre si e não haverá problema quanto a isso, tá? Então, nós iniciamos ali com um texto, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi retirado do livro de ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. Então, esse livro está em PDF, está no portal, tem como ser disponibilizado para vocês depois. E é um texto que fala sobre os alimentos sagrados e os rituais, nas diversas religiões. Aqui, o professor pode tanto trabalhar com os descritores da prova Paraná, fazendo com que os alunos busquem no texto questões que eles não entenderam, com vocabulário, com expressões que eles desconhecem, como também com a disciplina de ensino religioso, onde eles vão estar buscando no texto quais as religiões que estão sendo citadas ali, e, principalmente, quais alimentos são considerados sagrados para essas religiões. A gente tem, então, nesse primeiro momento mobilizador, após a leitura do texto que o professor pode estar fazendo, junto com todos os alunos nesse primeiro momento, fazer com que o aluno primeiro faça essa busca, após a leitura do vocabulário, das expressões que não conhecem, trabalhando ali até com língua portuguesa, se for o caso, o professor pode fazer essa interdisciplinaridade. E depois, perguntando para os alunos, então, quais são as tradições religiosas que eles reconhecem no texto, se tem ali alguma religião que é seguida dentro da sua comunidade, se aqueles alimentos que estão citados ali realmente condizem com aquilo que eles conhecem já na sua família, ou no local onde eles, porventura, venham a frequentar em razão da sua religiosidade. E é importante que o professor, a partir do momento que os alunos vão interagindo, respondendo essas questões, valorizem e mostrem para eles que é importante essa diversidade, e que cada um deles pode ter a liberdade de escolher qual religião deseja seguir. Após esse primeiro momento, então, o professor vai fazer os encaminhamentos diferenciados para o sexto e para o sétimo ano. Após o momento mobilizador, a turma está lá dividida, sextos de um lado, sétimos do outro lado da sala. Então, o professor dá um tempo, pega o sexto ano primeiro, e vai dizer para eles o encaminhamento que eles vão ter que fazer a partir desse primeiro momento mobilizador. Então, o objetivo para o sexto ano é que os alunos conheçam um pouco mais sobre quais são os alimentos sagrados, em que religiões eles são considerados sagrados. Então, eu trago um quadro, que tem três alimentos, no caso ali são três ervas, o alecrim, a hortelã e a pimenta. Digo, mostro a imagem, falo do uso alimentar deles na comida, o uso medicinal, que também pode ser atribuído a esses alimentos, e o simbolismo religioso. A partir daí, o aluno vai fazer uma pesquisa, que eu até recomendo, que eu acredito que não vai dar para fazer tudo isso na primeira aula, que ele leve como tarefa de casa, ou se o professor optar que venha na próxima aula e faça essa pesquisa durante a segunda aula de ensino religioso, vamos dizer assim, e complete o quadro, então, com pelo menos mais três alimentos, que o aluno considera importante e que ele ache o significado, tanto para o uso alimentar, medicinal e simbólico. Simbolismo religioso. Como os alunos do sexto ano, eles ainda são bem infantilizados, estão lá com 11 anos, às vezes até 10 anos, e eles ainda gostam muito dessas atividades de recorte, de pintura, atividades mais lúdicas, eu recomendo que se peça, que eles desenhem ou recortem em revista alguns alimentos, então, e completem esse quadro com pelo menos mais três alimentos. Esse quadro foi retirado do boletim informativo da Sintec, no caso aqui o número 42, e vocês podem encontrar na íntegra também o boletim informativo no portal. Enquanto os alunos estão fazendo essa pesquisa do sexto ano, que foi encaminhado, se deu tempo, faz tudo na sala, se não deu tempo, leva para fazer a tarefa ou ainda traga na próxima aula, o professor, então, vai partir para os sétimos anos. Nos sétimos anos, a atividade, ela tem um outro caráter. Por quê? Porque agora aqui a gente não vai falar especificamente dos alimentos, mas da diversidade religiosa e das religiões que permitem ou não permitem determinados alimentos. Então, a gente traz mais um texto, mais curto, reduzido, dizendo, então, de algumas religiões que, como, por exemplo, não se pode comer carne de porco, ou que guarda alguns dias para jejuar, né? Então, esse texto fala sobre isso e aí o professor vai tentar, então, entender com os alunos se, na realidade deles, né, que já são um pouquinho maiores, se eles compreendem que na família existe essa restrição ou alguns alimentos que são considerados sagrados, né? E, com isso, fazer com que eles entendam que cada um tem a liberdade de escolher o seu alimento ou de fazer um jejum tendo em vista a sua religião, levando em conta a sua religiosidade, certo? Então, é muito importante, nesse momento, que o professor consiga fazer os alunos compreenderem que os valores éticos, morais, estão incutidos dentro da realidade religiosa do outro e que o aluno precisa respeitar isso, assim como ele quer ser respeitado. Então, o professor pode, por exemplo, questionar se a religião do aluno, se na família, segue alguma religião, se tem algum alimento que é proibido, se tem algum alimento que é considerado sagrado, enfim, o professor levanta essas questões e também pede para que o aluno complete isso, né, responda isso com a ajuda da família, caso ele tenha dificuldade de fazer sozinho em sala de aula. Bom, acredito eu que não dará tempo de fazer tudo isso numa aula. Então, para a segunda aula, os alunos, né, trazem de volta essas respostas ou na segunda aula eles terminam de fazer as pesquisas que foram solicitadas pelo professor na primeira aula e no momento final dessa segunda aula ou durante toda essa segunda aula, caso o professor escolha fazer dessa forma, é importante que haja essa socialização e que os alunos do sexto ano possam socializar mostrando para os do sétimo o que foi feito e os do sétimo para os do sexto, tá? Então, isso é muito importante porque eles se complementam. E se esses alunos que estão no sexto ano, nesse momento, forem, então, para o sétimo ano, pegar a mesma turminha ali que passou para o sétimo ano, se for o mesmo professor, não há problema que esse professor venha novamente a dar essa aula. Por quê? Porque o conteúdo que os alunos do sétimo precisam saber é diferente dos conteúdos do sexto. Mas nada impede que eles se conversem e que façam essa socialização juntos. Tanto o momento inicial como a finalização dessa aula seja junto. Apenas os encaminhamentos para ser completados dentro do referencial, dos conteúdos do referencial, é que precisa ter essa diversificação no multisseriado, certo? Bom, a avaliação no ensino religioso, nós sabemos que não há nota, mas a avaliação, assim como nas outras disciplinas, ela é processual e o professor precisa verificar, de fato, se o aluno consegue reconhecer após a aula aquilo que foi colocado lá, se ele se apropriou dos conteúdos da aula. Então, o processo avaliativo, ele identifica como os conteúdos passam a ser referência para esses alunos, né? E se eles conseguem entender essas questões das manifestações, das várias manifestações do sagrado. Aí a gente tem todas as referências de onde foi tirada a aula, certo? E caso vocês tenham dúvida, entrem em contato conosco aqui na Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigada a todos e todas e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto